Você tem aquela dívida que chega a tirar o sono? Pois é, uma pesquisa divulgada recentemente mostra o impacto dos problemas financeiros na saúde emocional de quem está endividado. Desde que a Natalina comprou esse bar em Birigui, há mais de um ano, a calculadora tem sido uma companheira inseparável. É que para poder abrir o empreendimento, a comerciante pegou um empréstimo, virou aquela bola de neve. Nem dormir direito ela consegue. Eu peguei um dinheiro emprestado, não consegui pagar e eu comecei a ficar nervosa, não dormia à noite e sob pressão também do rapaz que vinha receber. E é isso, estressava com qualquer pessoa, também tem diabetes aí, já embolou tudo, não conseguia dormir. Comer a gente comia, mas pela ansiedade, né? Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes e pelo Serviço de Proteção ao Crédito descobriu que em cada 10 endividados, 6 passaram a se sentir mais ansiosos depois que ficaram devendo. Na sequência aparecem a insegurança, o estresse, a angústia e o desânimo. Se você não para para falar assim, não, eu estou endividado, não, a coisa saiu do meu controle, você não consegue admitir, se você não lida com a realidade como ela é, como é que você vai resolver? Então eu acho que o primeiro passo é você reconhecer, não, eu perdi o controle, ou houve uma situação que saiu fora do meu controle e eu preciso resolver, eu preciso parar e reconhecer. reconhecer. Ok, reconheci. Agora, como é que eu vou sair disso? Ah, Laís, mas eu desenvolvi uma ansiedade que está fora do meu controle, que eu não consigo controlar. Eu vou procurar ajuda, né? E essa ajuda é uma ajuda psicológica. As dívidas também fizeram com que as pessoas buscassem outros meios para fugir das preocupações. Por isso, 22% das pessoas com contas atrasadas desenvolveram algum tipo de vício. Quando a gente vai pensar no endividamento, a gente vai pensar que o ser humano está ali caminhando, pagando suas dívidas, de repente ele começa a se sentir mais vulnerável. Por quê? Porque é como se ele não desse conta da própria vida, né? Vem aquele sentimento de incapacidade, de incompletude, de insuficiência, né? E isso vai gerando o quê? Uma ansiedade que vai gerando, às vezes, mais dívida e vai gerando, às vezes, até o vício. É como se o vício fosse uma válvula de escape para ele colocar para fora aquelas sensações ruins. A Lucinei perdeu o marido quando tinha uma filha pequena para criar. Ela sempre teve em mente nunca gastar mais do que ganhou. Foi assim que ela conseguiu ter tranquilidade e dar um chega para lá na preocupação de um dia ficar endividada. Eu não perco só por causa de dívida, sabe por quê? Porque a minha dívida é controlada. Eu só faço aquilo que eu posso pagar. Nada eu compro para dividir em dez vezes. Tudo que eu compro é dividir só em três vezes, mesmo que eu passe sufocada. É só três vezes e pronto. Mas sempre manter o controle? Sempre. Graças a Deus eu consigo fazer isso.